Tipo efeito bumerangue, se vim vai tomar Se pá é até emocionante da ponte pra cá Só nós sabe o quanto sofreu pra conseguir chegar Hoje pra mídia é errado poder desfrutar É que nós é 13, desce pra RJ, bate na linha do 13 Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada, eu posso fazer por você, por você É que nós é 13, desce pra RJ, bate na linha do 13 Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada, eu posso fazer por você, por você Pra permanecer de pé aqui, muitos fazem o que é preciso Uns matando com a caneta, outros com sorriso Aqui a mãe chora pela perca do teu filho E a outra chora porque o teu puxou gatilho Vem descontrolado, te descarrilhado, triste Faço a 100 na minha bench, o famoso carro bicho Notas vem, ela vem, porque hoje tá propito Paga os seus pecados numa noite, rende de elize Ah, 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 ah Preciso manter minha mente firme Pra não perder o juízo Sobreviver na noite de crime Não deixar meu nome omisso Não posso viver essa vida de filme Não posso viver Sem tempo a perder, minuto e machina Ganho respeito nas ruas Ganho respeito nas ruas Tiro meu mano das ruas Jogo produto nas ruas Jogo produto nas ruas Tome no vidro nas ruas É que nós é treze Desce pra RJ, bate na linha do Deze Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada Eu posso fazer por você, por você É que nós é... Acelero forte o motor dessa Porsche Macalã Empilha essas notas e as cocota fala que é minha fã Fazendo fumaça com meus fachados dentro da minha van Com o verde do maçã importado de Amsterdã Se quiser pagar pra ver Nós vamos mostrar pra você Se quer guerra, cê terá Se quer paz, também vai ter Seguindo o velho ditado Malandro bom que não deixa recado Perreco eu tô fugindo No progresso eu tô focado Glock canta igual Mariah Meia alta corta igual navalha Fuga nos cana com toda essa grana no meu porta-mala São Paulo, RJ, Somália Sobrevivente da guerra de interpecente Por isso nós joga na cara Ela joga de costa de frente Ela gosta de fendidizar Desce pra RJ, bate na linha do Deze Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada Eu posso fazer por você, por você É que nós é treze Desce pra RJ, bate na linha do Deze Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada Eu posso fazer por você, por você É que nós é treze Desce pra RJ, bate na linha do Deze Pode chamar tropa que nós vai fazer acontecer Tem quem gosta e não gosta nada Eu posso fazer por você, por você Tchau 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 Tchau, tchau.